Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça nega a reforma militar temporário que sofre de doença sem relação com o serviço. Por maioria o colegiado reafirmou que o militar temporário não estável, considerado incapaz apenas para o serviço militar, somente terá direito a reforma de ofício se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades militares. De acordo com o processo, um militar temporário não estável ajuizou a ação com o objetivo de anular seu licenciamento do serviço ativo do exército, reintegrar-se na graduação de terceiro sargento e obter a reforma por doença adquirida devido a um acidente ocorrido enquanto prestava o serviço militar. Ele pediu ainda para receber o pagamento de indenização por prejuízos materiais e morais. O juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente e determinou a reforma do militar com base no vencimento correspondente ao que detinha na ativa. Para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a incapacidade não precisa ter relação de causa e efeito com o serviço militar. E com isso, deu parcial provimento à apelação da União apenas para afastar a indenização por dano moral e adequar os índices de correção e juros de mora. Já no STJ, o recurso da União foi desprovido monocraticamente, sendo a decisão mantida pela primeira turma, sob o fundamento de que a concessão da reforma ao militar, ainda que temporário, quando ficar demonstrada sua incapacidade para o serviço militar, prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a moléstia e a prestação do serviço. A União interpôs embargos de divergência, alegando que o acórdão da primeira turma diverge do entendimento adotado pela segunda turma do STJ. A relatora do recurso, ministra Assuzete Magalhães, destacou que a Corte Especial já pacificou a divergência, no sentido de que o militar temporário não estável, considerado incapaz apenas para o serviço militar, somente terá direito à reforma de ofício se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades militares.